Oi Brasil, eu sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Primeiramente quero agradecer a Deus, muito obrigado Senhor, por me dar saúde, disposição e me fazer chegar até aqui. Eu sou apenas um mensageiro da notícia pra você. Brasil, hoje nós temos três casos complexos, complicados e eu vou explicar pra vocês. Vem comigo aqui no telão do povo. Está vendo aqui? Vou colocar pra vocês, olha aí. Três pessoas. Por que três pessoas? Por que três pessoas? Eu vou explicar pra você. Três pessoas que estão desaparecidas. Uma, mais ainda, o caso é mais grave, é foragido da justiça. Portanto, Brasil, vem comigo. Você está vendo aí? Vamos começar primeiro, primeiro caso de hoje. Tamara Momesso. Põe na tela grande. Produção. Aperta o play aí, produção. Vou ler pra vocês, Brasil. Enquanto você vê aí a foto da Tamara, eu vou ler pra vocês. Família procura por mulher que desapareceu há cinco dias em Sorocaba. É isso aí. Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Vem pra mim, produção. Gente, essa mulher saiu de casa, simplesmente desapareceu como fumaça. Agora você vai me perguntar, mas como, Claudemir? Como? Olha, tudo tem um porquê. Nós só precisamos descobrir o porquê quando a pessoa realmente retornar ao âmbito familiar e explicar por que aconteceu este fato. Tamara Momesso, ela é de Sorocaba, interior do estado de São Paulo, saiu de sua casa, mas antes ela deixou uma filha. Uma filha de dois anos de idade. Aos cuidados de quem? Da sua avó. Toma, avó, que o filho é seu. Toma, que o filho é seu. Mas será? Será? Onde está Tamara? Todo mundo pergunta. Todo mundo pergunta. Mas ninguém tem a resposta até agora. A polícia, a polícia civil, está investigando, está no conteúdo e brevemente vai elucidar este caso, eu tenho certeza. Mas eu vou explicar para vocês com um pouquinho de detalhe. Então, Tamara, gente, ela foi vista pela última vez no dia 9 de outubro passado. Segundo o boletim de ocorrência, gente, Tamara Momesso saiu da sua casa que fica no Jardim Parimetral, na cidade. Desde então, não foi mais vista. Ninguém tem notícias de Tamara. Ainda de acordo com o registro, o boletim de ocorrência, Tamara mandou uma mensagem na noite do desaparecimento, atenção, Brasil. Mas a família não conseguiu ter contato, retorno com ela, porque o seu celular depois ficou desligado. É grave. É grave. Por quê? Porque Tamara Momesso saiu, deixou a sua filha de dois anos com a avó e desapareceu. É difícil entender, é difícil nós acharmos uma resposta para conteúdos como esse. Pode ser vários problemas, pode ser depressão, ela pode realmente ter desistido da vida, enfim. Mas o importante é fazer a oração, uma corrente de fé, para que a Tamara volte para o âmbito familiar, viva, viva, exatamente. Qualquer informação, meu amigo, minha amiga, internauta, telespectador, você que está vendo este vídeo agora, qualquer informação, se você sabe do paradeiro de Tamara, atenção, pode se informar pelos telefones. 190 da Polícia Militar, você pode escalar 190 e falar para a polícia, olha, eu vi a Tamara, ela está aqui, ela está aqui, é a Tamara mesmo, que tem a filhinha de dois anos, que deixou a filhinha com a avó. E olha, você também pode fazer o seguinte, fazer uma denúncia pelo Disque Denúncia 181. Eu garanto que a tua identidade, meu amigo, minha amiga, telespectador, internauta em todo o Brasil, vai ficar em sigilo absoluto, tá bom? Você vai fazer a denúncia, pelo Disque Denúncia, eu volto a repetir, 181, anonimamente, ok? Então, gente, olha, isso aconteceu na cidade de Sorocaba, nessa região, e todo esse crédito, eu quero passar para o G1 Sorocaba e Jundiaí, tá bom? É isso aí. Agora eu falo para você, meu amigo, minha amiga, você que está aí me assistindo, Brasil, do Quatro Cantos e também fora do Brasil, você ainda não se inscreveu no meu canal? Está esperando o quê? Se inscreva, Jornal Quick News. Gente, você vai se inscrever, fazer parte da minha comunidade. Eu estou chegando na trave dos 30 mil inscritos, mas eu quero muito mais, eu quero, com a tua ajuda, chegar a 100 mil inscritos e eu conto com você, tá bom, Brasil? Então, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e mais, clique no sininho para receber todos os nossos conteúdos, porque você clicando no sininho, Brasil, todo vídeo que nós postarmos aqui, o YouTube vai te avisar, olha, chegou vídeo novo lá do Quick News, do Claudemiro, do jornalista, olha, vem assistir. Então, é muito importante você clicar no sininho para as notificações. E olha, também é importante você dar aquele like positivo ou um dislike, se você não gostar do conteúdo, não tem problema, tá bom? O importante é você vir e fazer parte da minha comunidade, Jornal Quick News. E eu quero também convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no meu canal lá no Instagram, tá bom? Lá, aqui no YouTube, nós temos os conteúdos um pouco restritos. Não podemos colocar algumas fotos, alguns vídeos, no Instagram não, no Instagram é aberto, e muitos conteúdos que não estão completos aqui, você vai encontrar no Instagram. Aproveite também e se inscreva lá, tá bom? Hashtag Jornal Quick News, tudo junto, ok, Brasil? Vamos para o segundo caso agora, produção Aperto Play, porque nós temos aí o segundo caso. E para falar do segundo caso, eu conto com você, com a sua atenção, meu amigo, minha amiga, meu amigo internauta, e telespectador também do Brasil todo e fora do Brasil. Vamos falar de Fábio Henrique de Souza. Quem é Fábio Henrique de Souza? Esse aqui do meio, olha aqui, gente. Esse aqui do meio, tá bom? Nós falamos da Tamara, agora nós vamos para o Fábio Henrique. Por que Fábio Henrique? Brasil, Fábio Henrique, 42 anos de idade, ele foi levar, acompanhar o seu pai em uma consulta médica na cidade de Jundiaí. O Fábio, gente, ele reside na cidade de Louveira, no bairro Monte Rei. Ele foi acompanhar o pai e desapareceu feito fumaça. Você vai ver este conteúdo completo no hashtag Jornal Quick News, na minha fanpager no Facebook, tá bom? Aqui nós vamos dar uma pincelada, porque o nosso tempo é curto e corrido, mas você vai saber detalhes na íntegra sobre este caso do Fábio Henrique, de 42 anos de idade, morador do bairro Monte Rei, em Louveira, interior do estado de São Paulo, trabalhador honesto, caseiro, e ele mora com o seu pai. Fábio, gente, nunca teve problemas com drogas ilícitas ou álcool, segundo a informação da sua irmã, que conversou com a nossa equipe. A única coisa que preocupava era que Fábio Henrique, Brasil, havia perdido o emprego há pouco tempo, e ele estava um pouco desiludido, e isso fez com que ele ficasse triste e tivesse sintomas de depressão. Gente, depressão é muito complicado. Tem muita gente que diz, ah, depressão é frescura? Não é frescura. Depressão é uma doença. É uma doença que tem que ser tratada com o maior carinho. A pessoa tem que ser ouvida, tem que ter atenção, principalmente no âmbito familiar ou dos amigos mais próximos, porque a depressão leva muita gente a fazer o que não deve, a fazer loucura, às vezes a tentar com a própria vida. Isso é muito grave. Então, depressão é uma doença e tem que ser curada. Nós precisamos ajudar as pessoas vítimas de depressão, tá bom? Mas continuando aqui, gente, no foco, olha, o que acontece? Na manhã do dia 20 do 9, né, de setembro, bem cedo, bem cedo, Fábio acompanhou seu pai ao médico na cidade de Jundiaí, também interior do estado de São Paulo, bem no hospital São Vicente, para ser mais exato. No retorno, ainda pela manhã daquele dia 20 do 9, Fábio disse ao seu pai, pai, eu vou aproveitar a visita, aproveitar a nossa saída aí, como estamos pertinho e tal, eu vou visitar um amigo aqui em Varja Paulista. Gente, Varja Paulista também é uma cidade do interior do estado de São Paulo, você que está fora do estado, e é vizinha da cidade de Jundiaí, tá bom? E o que aconteceu? Depois disso, ninguém mais viu Fábio, ninguém mais soube do seu paradeiro. Na ocasião, gente, Fábio Henrique trajava, atenção Brasil, calça jeans e camiseta de frio, cor azul marinho. Ele não tinha dinheiro, tá bom? Não tinha documentos, talvez estivesse portando apenas o seu RG. Portanto, eu falo para você, meu amigo, minha amiga internauta, telespectador, que tem aqui a confiabilidade aqui no Quick News, no grupo Quick News de Comunicação, confie em mim, eu peço a você, se você sabe do paradeiro de Fábio Henrique, se você viu Fábio, gente, não hesite, ligue 190 da Polícia Militar, tá bom? Faça aí, dê as informações para a polícia, ou você também pode discar 181, diz que denúncia, e atenção, a sua identidade será mantida em sigilo absoluto. Você vai falar anonimamente, ninguém vai saber quem você é, onde você mora, se você viu o Fábio, onde viu. Gente, esses detalhes aí são imprescindíveis, a polícia não vai nem perguntar, apenas nós queremos ir ao encontro de Fábio Henrique, que está precisando de ajuda, está precisando da família, está precisando de amor próximo, do âmbito familiar. Então eu conto com você, meu amigo, minha amiga, e tem mais um telefone ainda, 153 da Guarda Municipal, tá bom, gente? Vamos aí fazer uma corrente, vamos juntos buscar Fábio Henrique e devolver à família, o que é muito importante, tá bom, Brasil? E você, meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado por confiar em mim, no meu trabalho, obrigado por confiar no grupo Quick News de Comunicação, tá bom? Eu sou muito grato a Deus, primeiramente, e a você, internauta, porque você, internauta, é a razão maior da minha existência aqui. Se não fosse você, eu não estaria aqui, eu ia reportar as notícias a quem, não é verdade? Então eu quero agradecer aos quase 30 mil inscritos aqui no YouTube, no meu canal, se inscreveram, é porque confiam em mim, meu muito obrigado mesmo. Vamos para o nosso próximo conteúdo, gente. Gente, é o seguinte, este conteúdo que eu vou falar para vocês é de dar pena, é de dar dó, é de chorar, é de chorar, porque um caso complexo, vocês vão ficar pasmos, eu também estou, eu também estou, não é para menos. Vem comigo, Brasil. Eu vou colocar para vocês aqui agora, uma foto, deste camarada aqui, Marcos Aguiar. Vamos lá. Gente, olha aqui, Marcos Vitor Aguiar, produção, põe para mim em tela grande, enche a tela e escracha, esse escroto aí em tela grande. Brasil, esse rapaz que vocês estão vendo, Marcos Vitor Aguiar, ele é suspeito de abusar das irmãs e primas. Que caso lamentável. Elas são de menores. Ele é estudante de medicina, estudante de medicina em Teresina, Piauí. Produção, vem para mim. Gente, é duro nós estarmos aqui reportando uma barbaridade dessas. Eu havia pedido para a produção, coloca suspeito, porque até então, nós não sabemos se realmente ele é o réu confesso. Ele não é réu confesso da polícia, não. Porém, Brasil, este canalha, este escroto da sociedade, ele é culpado, sim. Ele é culpado, sim. Eu vou ler para vocês, entendo o caso. Estudante de medicina é suspeito, não é mais. É réu confesso. Ele violentou suas irmãs e primas menores de idade no Piauí, em Teresina. Marcos Vitor, guarde bem esse nome, Brasil. Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira. Idade? 22 anos. Ele é acusado de estupro. Uma das irmãs abusadas contou abre aspas que o maninho tocava nela em tom de brincadeira e que ele beijava suas partes íntimas. Eu não tenho nem coragem. É um esforço muito grande para eu estar aqui relatando para vocês este conteúdo. Produção, põe na tela, enche a tela, produção. Aperta o play. Brasil, se você conhece este canalha, este vagabundo, este lixo, eu não vou chamar de cidadão. Olha, denuncie urgentemente para a polícia. Ele está sendo procurado. Já está com a prisão preventiva decretada. Ah, e quando a polícia pegar, vem para mim, Brasil. E quando a polícia pegar, eu quero ver, eu não vou ter o prazer, mas eu gostaria de ter o prazer de vê-lo virar frutinha na cadeia. gente, é um absurdo. Produção, enche a tela novamente com a foto deste vagabundo que eu vou continuar lendo aqui. Gente, adolescente de 13 anos, foi a primeira a denunciar o estudante de medicina. Irmã, hein, gente? Ela disse que sofreu abuso durante pelo menos cinco anos, até que completasse dez anos de idade. Vem para mim, produção. A primeira vez, Brasil, a primeira vez que aconteceu isso com a menina de 13 anos, vai vendo, Brasil, vai vendo. Foi durante uma viagem da família, do médico, do estudante de medicina e da irmã, evidentemente, para o Uruguai. Os abusos causaram nesta menina, Brasil, depressão e episódios de automutilação. É verdade. Ela se cortava, para quem não sabe. Quando sentiu que já estava no limite, contou o que havia acontecido para uma prima que, por sua vez, denunciou para a madrasta de Marcos Vitor. A madrasta, então, descobriu que as próprias filhas tinham sido abusadas. A Polícia Federal emitiu uma alerta para as fronteiras e aeroportos na tentativa de capturá-lo. Então, Brasil, nós precisamos de você. Internauta, nós precisamos da tua informação. Põe na tela a produção a foto deste canalha. Se você conhece, se você viu este canalha, denuncie urgentemente, urgentemente no disque denúncia 181. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo que eu posso garantir. Você pode ligar também para o 190 da Polícia Militar. Tá bom? Vem para mim, produção. Brasil, o assistente do Ministério Público, atenção, Brasil, diz que o órgão pedirá, olha aí, já saiu, né? A prisão preventiva deste canalha, deste acadêmico, que ainda não prestou depoimento à polícia. Gente, Brasil, são duas irmãs que este canalha abusou, duas irmãs de menor, menor de idade. e um, olha assim, uma, atenção, três anos de idade e a outra dez anos de idade e duas primas, uma delas hoje com 13 anos. Este fato aconteceu, amigos, em Teresina, no Piauí. As vítimas confirmaram os abusos em depoimento à justiça na semana passada. este vagabundo canalha ainda não compareceu e nem vai comparecer ao distrito policial para prestar esclarecimentos. A prisão preventiva dele já saiu, ele já se, pode ser considerado foragido da justiça e quando vier é cana nele, pode ter certeza. Uma pessoa dessa tem que passar o resto da vida na cadeia, trancafiado. E mais ainda, não ser sustentado por mim e nem por você, internauta. Ele tem que comer é sopa de prego. Imagina como que está o psicológico dessas meninas, principalmente, olha, as irmãs, porque são irmãs e as primas, que são parentes mais próximas. O que aconteceu na cabeça deste vagabundo, hein? Gente, o que acontece? A polícia civil já está procurando e vai, eu tenho certeza que a polícia, gente, a polícia, ela tem meios de trazê-lo de volta, trazê-lo e fazer com que ele responda na justiça por esses atos nojentos. As informações, os créditos, são do jornal O Globo. Quando o suspeito, amigos, tinha, tinha oito anos de idade, atenção Brasil, o pai dele foi morar com a atual esposa em um bairro da zona leste de Teresina, no Piauí. De classe média, o casal teve duas filhas que teriam virado vítimas deste vagabundo, do próprio irmão. No entanto, segundo o Globo, os parentes acreditam que a violência sexual tinha iniciado quando, atenção Brasil, ele ainda, deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí, quando ele ainda, o quê? Só um minutinho, gente, que andou aqui, aqui, ah tá, iniciado quando ele era ainda um adolescente, mas até então ninguém havia notado a conduta criminosa deste escroto. Suposta confissão, atenção Brasil, isso é muito importante, ele confessou, ele confessou via mensagem WhatsApp, ele confessou realmente que abusou das primas e das irmãs, ele confessou. Conforme o advogado e a madrasta, o suspeito confessou os abusos através das mensagens do aplicativo via WhatsApp. Ele admitiu para a madrasta Brasil que abusou das crianças, sim. há ainda outras que não são da família. Então, peraí, então ele não abusou só da família, quer dizer, é um estuprador, é um bandido, é uma pessoa de alta periculosidade. então tem vítimas que ainda não foi, não foram prestar depoimento por medo e por vergonha. Gente, preste atenção, se você é vítima de um estuprador, de um canalha, olha, corra para o distrito policial, não deixe, não deixe isto no anonimato. estes vagabundos têm que serem presos e pagar na justiça por esta crueldade. Então, se você, mulher, foi vítima de abuso, vá e denuncie na delegacia da mulher mais próxima da tua residência, mais próxima de você, tá bom? Gente, dá até vergonha de falar. Ele falou, atenção Brasil, que se arrependia do que tinha feito e que este era o lado obscuro que ele tinha há tempos. Depois disso, desapareceu e até agora ninguém sabe deste canalha. Já teve gente da família, atenção Brasil, por parte do pai que está protegendo ele, dizendo que ele foi para outro país fazer um curso e só volta quando a situação acalmara. Agora, é isso que eu não digo. Gente da própria família protegendo este estuprador, é por isso, gente, é inversão de valores, é por isso que a coisa não flui positivamente, porque as pessoas sabem do erro e ainda fica passando pano. Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Continuando aqui, não existe nada, nada que justifique o que aconteceu, nada. isso ele dizendo e que me exima de tudo. Eu só posso pedir perdão para você e toda a sua família, isso ele falando para a madrasta, que me acolheu tão bem. Portanto, gente, Brasil, preste atenção, se você conhece esse vagabundo, este canalha, esse escroto, este estuprador, põe na tela grande produção, aperta o play. se você conhece, se você viu esse canalha, ligue imediatamente, imediatamente, 181 diz que denúncia a sua identidade, será mantida em sigilo absoluto. Vem para mim. Também diz que 190 da polícia militar, dando a fita do paradeiro deste verme, deste vagabundo que vai pagar caro, muito caro, eu tenho certeza. E olha, seu vagabundo, você pode bater asas e voar, pode bater asas e voar, porque você vai ser capturado, sim, e vai pagar como manda a lei. Você vai pagar. Brasil, olha, nome dele, Marcos Vitor Aguiar, guarde bem este nome, Brasil, Marcos Vitor Aguiar, que você conhece, não esqueça, denuncie, a sua ajuda é muito importante, tá bom? Gente, eu estou encerrando, quero agradecer a todos vocês, primeiramente, agradecer a Deus, muito obrigado, senhor, por mais esta oportunidade, muito obrigado pela saúde, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito na minha vida. Eu sou apenas um mensageiro da notícia para você. Brasil, olha, eu quero você comigo no nosso próximo conteúdo. Beijo grande para as mulheres e abraço de urso para os homens e até a próxima. Eu sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui, o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Tchau.